Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu espero que você esteja se sentindo muito bem. Agora nós vamos continuar com a leitura do grande livro do Ho'oponopono, o capítulo escrito pela querida Natalie Boulding, Como Mudar o Mundo. Após conhecer a filosofia do Ho'oponopono, após conhecer este maravilhoso livro, você já deve ter uma ideia de como você pode mudar o mundo, não é mesmo? A Natalie dá uma dica muito boa aqui, a dica começa com mudando e termina com a si mesmo. Bem, você só pode mudar o mundo mudando a si mesmo, interessante porque no último vídeo a gente falou justamente sobre como mudar o outro, tinha uma pergunta que era relacionada a isso. Vamos lá. Quando você muda o seu olhar sobre o mundo, você vai mudar o seu mundo, mas somente isso não basta. A visão que você tem da sociedade, a visão que você tem do dinheiro, do trabalho, da moda, tudo isso é uma visão própria, uma visão única, é uma visão sua que depende da sua criação e da sua personalidade. As práticas espirituais, elas nos permitem alcançar uma maior tolerância e uma maior compaixão, mas ainda assim tem aquele cisco no olho que não sai. Quando nós percebemos, estamos julgando o outro, nós julgamos o outro, o outro nos julga, nós nos julgamos e o outro julga a ele mesmo. São pensamentos muitas vezes que parecem ser insignificantes, que desaparecem na mesma rapidez que aparecem. Então, são comentários do tipo, prefiro a camiseta vermelha porque ela cai melhor em mim. Olha a barba daquele cara, o que aquele barbeiro fez com aquele cara. Ou então, por que esse carro da frente não anda mais rápido, poxa? Feijão de novo? Poxa, isso a gente já comeu ontem. Ou então, como é que esse cara ainda está na TV? Eu não gosto dele. Essas pequenas alfinetadas são julgamentos. Às vezes, quando a gente solta isso, a gente percebe que, poxa, é um comentário maldoso, isso pode magoar a pessoa. Você fica um pouco chateado, porque, afinal de contas, esse comentário escapuliu. Você não queria ter liberado ele. Mas como sair desse ciclo infernal no qual esses pensamentos mais indelicados se instauram? Nós precisaríamos nos antecipar dos trilhões de eventos e acontecimentos que vêm até a nossa vida. E, além do mais, são 7 bilhões de pessoas que vão interagir conosco. É impossível fazermos isso no momento. Nem mesmo uma máquina poderia fazer tal proeza. Nós temos, sim, o conhecimento, as informações de tudo o que acontece no universo e de tudo o que está no universo. E porque no universo tudo está disponível. Porque é tudo uma onda. Mas nós ainda não temos esse poder. Nós ainda não conseguimos explorar todo esse poder que reside dentro de nós. Existe um método mais simples que vai tornar a nossa vida mais leve, mais harmoniosa. É uma técnica que consiste em você ser a mudança que você quer ver no mundo. Aquela famosa frase que o Gandhi deixou pra gente. Se você desejar ver o amor nesse mundo, seja amor. Se desejar ver a paz nesse mundo, esteja em paz. Se desejar ver a alegria nesse mundo, fique com alegria. Então, voltando pro juízo de valor, pro julgamento, pra você afastar, se afastar desse fenômeno que te atrapalha, você pode usar da aceitação. Por favor, coloque a minha orelha na frente de minha boca. Aceitação. Aceitação. Você precisa aceitar o inaceitável. Essa é a chave que vai deixar o julgamento sair da sua vida definitivamente. Lembrem-se que aceitar é diferente de ser submisso aos acontecimentos. Porque submissão é a não-ação. É a inação, né? A aceitação, ela consiste em você estar em paz e não na raiva ou na tristeza. É uma maneira de você preservar a sua energia e não deixá-la ir embora quando alguma coisa acontece. Você despejar sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, né? Você pode manter a cabeça fria e você pode obter os resultados prodigiosos com os outros. O julgamento, ele sempre foi uma pedra no seu sapato e sempre que ele pode, ele volta à ação, né? Quando você começa a vagar pelos terrenos da sua mente consciente. A ausência de valor é uma garantia de paz, né? Quem somos nós para julgar quem está certo, quem está errado, né? Quem é bom, quem é mal. Nós precisamos respeitar o outro, pois cada um de nós é um ser individualizado com grandes complexidades e nós também temos as nossas complexidades, temos os nossos pontos a trabalhar e a melhorar, assim como o outro. Então, respeitar. Porque quando nós depreciamos o outro, nós agimos de um modo que nós nos protegendo. A gente impede de ver aquilo que está dentro de nós, aquela parte sombria que está dentro de nós, que se manifestou no outro, ok? Porque o outro é o reflexo do nosso interior. Para facilitar essa transição para a aceitação, perdão, obrigado, eu te amo. Isso serve muito bem para a gente se transportar para essa aceitação. Tem uma frase que eu li um tempo atrás, que dizia mais ou menos o seguinte, confiar no divino não significa que tudo vai dar certo, mas significa saber que tudo já está certo. Confiar na vida também consiste em confiar nas escolhas dos outros, saber que as escolhas da outra pessoa, elas não foram nem melhores, nem piores do que as suas, beleza? E, depois, a aceitação de si. Você assumir responsabilidade pelos acontecimentos, mesmo naqueles menos gloriosos. Agora que finalizamos essa parte da aceitação, entramos na parte da gratidão. Agradecer por absolutamente tudo o que o universo nos presenteia. Agradecer por tudo o que acontece na nossa vida. Agora eu vou me dar a liberdade de ler um trecho do livro que eu e a minha prima Suelen escrevemos, que, na verdade, consiste num desafio de 21 dias para você trocar as lentes que você usa para enxergar a realidade, para enxergar pelos olhos do amor, para você espalhar a sua luz para o universo. E o primeiro dia, o primeiro desafio, na verdade, são 21 dias, um desafio por dia. E o primeiro desafio não poderia ser outro, senão a gratidão, você agradecer, né? Então, aqui está. Quando somos gratos pelo que temos e por absolutamente tudo, estamos emanando uma energia positiva ao universo. E ele se encarregará de enviar muitas outras situações que vão desenvolver mais sentimentos positivos. É puro eletromagnetismo. É uma lei natural. Se você é ranzinza e reclama de tudo, você vai pedir ao universo mais situações iguais ou ainda mais intensas, piores. A palavra reclamar já diz tudo. Você reclama a situação ou o sentimento. E o universo é tão bom que ele envia tudo multiplicado. Esse livro, ele vai ser disponibilizado de forma gratuita, né? Um e-book. E a gente está estudando para imprimir também. Ah, e eu vou mantendo vocês informados do andamento da publicação desse e-book e do livro também. Bem, continuando, voltando para o livro. Quanto mais você agradecer por estar assim, satisfeito, mais abundância o alimentará. Quanto mais você amar a vida, mais ela lhe retribuirá esse amor. Então você acaba atraindo tudo aquilo que você emana. Emane amor, emane gratidão, emane alegria. Porque assim você vai configurar o seu eletromagnetismo para um onde você vai atrair somente situações que vão gerar mais sentimentos de alegria, de amor, abundância. Você aprender a agradecer, agradecer a todas as oportunidades que se abrem para você. Agradecer por tudo que compõe a sua vida e tudo que te construiu durante esses anos. Sentir a gratidão como uma expressão do seu eu profundo, que o enorme potencial você descobriu. Agradecer por todas as pessoas que chegam até a sua realidade trazendo para você, mostrando a você as memórias que ainda estão dentro de você que precisam ser purificadas. Agradecer por absolutamente tudo o que acontecer na sua vida. Todos os aprendizados, todas as memórias que você libera. Por todos os presentes que as pessoas te dão. Uma flor que a vizinha te deu, uma comida. Quando a sua dor some, agradeça. Está com problema no carro e ele pega. Agradeça que ele pegou. Agradeça pelos centavinhos de troco que a vendedora te dá. Agradeça por absolutamente tudo. todas as surpresas que o universo traz para você. É incrível. Eu agradeço a você que está aqui junto comigo, acompanhando o canal. Eu agradeço a sua existência. A existência de todos os seres humanos que compõem esse trama maravilhoso que é a vida. Onde nós temos essa chance de limpar tantas memórias. De fazer tantos feitos positivos, benéficos. Onde podemos espalhar a nossa luz às pessoas. Onde nós podemos receber a luz das pessoas também. Eu agradeço a tudo. Agradeço ao universo. E é assim que nós terminamos essa parte do capítulo. Por isso, eu gostaria que vocês sentissem a minha mais profunda gratidão. Obrigado. Gratidão por estarem acompanhando e por estarem junto comigo, transformando as suas realidades. Porque não é somente você que está mudando a sua realidade. Eu também estou mudando a minha junto com vocês. Eu estou compartilhando com vocês esses conhecimentos que têm um poder imensurável. Não tem como descrever o poder que o Ho'oponopono tem de mudar a nossa realidade para uma de puro amor e pura compaixão. A gente vai conversando no próximo vídeo. Muito obrigado por sua presença. A gente vai conversando no próximo vídeo. A gente vai conversando no próximo vídeo.